É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor, coisa que existe É assim como a luz no coração Mas pra fazer um samba com beleza É preciso um bocado de tristeza É preciso um bocado de tristeza Se não se faz um samba, não Fazer samba não é contar piada E quem faz samba assim não é de nada O bom samba é uma forma de oração Estamos indo para a cidade do samba E é doente da 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 cidade do samba E é doente 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 da cidade do samba É melhor ser alegre que ser triste Alegria é melhor Coisa que existe É assim como a luz No meu coração Põe pouco de amor numa cadência Vai ver que ninguém no mundo vence A beleza que tem no samba não